Fala galera do canal, PC Wesley Caipira na roça, caindo uma aguinha aqui na chácara, né? Bem de não sei que hora tá caindo água aqui, né? Dei umas 10 e pouco pelo meio dia, 11 e pouco, tá caindo uma água aqui. Começou a cair fraca, agora começou a cair forte. E aí eu vou tá dando uma puxada aqui na área, né? De água, mas tá adiantando, tá chovendo bastante. Aí que tá galera. E aí ele tá com frio. Ele é o Raimundinho. Aí como é que a filha é a filha, 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 a filha é a filha é a filha. E aí galera, tá caindo água. E aí bó, só tem que deixar pra puxar depois que a chuva vai acabar. Olha aí galera, olha como é que tá a casa aqui, ó. Olha como é que tá a casa. Olha lá o tempo, olha como é que tá. Aqui tá chovendo, menino. E o Wesley, por que tu não deu uma mostrada na casa pra nós todos aí agora, né? Galera, eu tenho que mostrar a casa, mostrando pro fora também como foi que ela ficou. Mas só que tá chovendo, não posso pegar a chuva. Vou deixar quando acalmar mais. Com muitos dias peraí, eu vou mostrar pra vocês. Porque tem que mostrar a casa do lado do fora, é sempre. Entendê? Tá chovendo, menino. Tá caindo na água, galera. Aqui é... O inverno desse ano foi pesado, né, não é o Raimundi? O inverno desse ano foi pesado. Olha o Raimundi. É o Raimundi, tá com frio, né? Esse daí ele tá acendendo o cigarro. Vai acender? Não, vai fazer. Não dá o que fazer. Aí é viciado, menino. Salve, galera. A poça de água, como é que tá? Tá nem muito bem, né? Tô falando pra avó, vou deixar depois que para a chuva. E aí é bagaceiro. Como é que tá ali, galera? Surva! E o frio que tá fazendo aqui? Fazendo é frio, menino. Olha o tempo pra colar, como é que tá fechado. Tá fazendo é frio, rapaziada. Olha o carro do meu primo aqui. E agora é amanhã, ainda bem que é fechadinho. Aqui é o Raimundi. Aqui é o Raimundi. Carrãozão aí. Olha como é que ficou a área daqui da chaca. Galera, eu vou botar as cadeiras aqui em cima e tá cheio de água. Eu vou estar aproveitando e lavando a área, né? Que é a água aí que eu... A chuva. Ainda bem que aqui não moeu, galera. Porque aqui... A chuva de vento só foi até aqui. Aqui é a cozinha da minha avó, ó. Mas daqui um dia eu vou mostrar a casa toda pra vocês. Porque o GIF tem que mostrar ela mostrando por... Mostrando por fora também, né? Pode ser assim só lá em casa, não. A biqueira da água aí. A biqueira da... Quer dizer, a água tá caindo na coisa da arceira aí, ó. Uma biqueira de água doida aqui, velho. Uma biqueira doida. Aqui é a minha bota do chiqueiro. Como é que tá? O crime aqui hoje tá doida. O que eu vim hoje botou foi pra arregaçar, mano. As motos aqui, né? Caralhozinho aqui. Aqui é o... O rega. O que o... O meu vô fez, né? Pra poder sair a água que pina, as coisas da pia aí. Que tem em casa, os avalos. Olha como é que tá o rega aí. A vadeira ali que o meu vô tá mexendo com ela. Olha lá. A vinha alinhada. Chuva, cara. Tá caindo, né? Chuva. Quer dizer, tá caindo é água. Tá chovendo pra dedéu. Qual a horta da minha vô? A hortozinha agora vai... Vai dar aquela goada geral. Aqui é a caixa do meu vô de 3 mil litros. Ali é o banheirinho, né? Vamos vir manchar ele. Vai vir manchar pra fazer outras coisas aí. Tá querendo vir manchar. Não sei bem que ele vai vir manchar. Olha o clima, como é que tá. O tempo tá fechado. Aqui como tá dando uma chuva de vento, rapaziada. Por isso que caiu bastante água ali na área da frente da casa. Aonde eu mostrei pra vocês minha vô coisando ali, né? Que é por ali e por cá. Por isso que caiu bastante água. Pra você pegar um coninho plástico aqui, não tem. Ah, tem um plástico da vacuou. Só se pega ele. Valeu, caracão. Vou pegar o plástico pra falar, gente, um padre. Você é o meu primo, galera. O fredeiro aí. O fredeirão profissional. Eita, frio. Fala aqui da zoeta. Falei, tio. Dá um salve pro canal aí. Tá puxando a água. Oi. O que é o corredor, Zé? Corredor? Eu acho que é aqui assim, ó. Tá achando que é, bem aí. Depois do velho? Achando que é isso daí. É, depois do velho, entrando naquele corredor lá. Tá o corredor mesmo. Pois é. Aô. Tá. Tereu. Estão puxando a água Eita que não vai adiantar nada Que daqui a umas horas começa de novo É ele Já deu uma chuvinha de vento Agora só puxa pra lavar Oi Aqui tá dando uma goteira galera Tá mohando a parede toda Mas é aí mesmo Ah goteira de vento galera Mas é lá mesmo É lá mesmo o corredor É É bem mesmo Ele machia bem no pé de manga No finalidade dele assim Pode ir direto que tu vê Eita O rumo da colar sim galera Tem um rio Rio Açalhang Chamado Rio Açalhang É o Rio Açalhang Agora a água tá toda barrenta galera Porque quando chove né A água dele fica toda barrenta Pra ali assim tem um pra lá pra cima Mas o rio de lá é pequeno o dele Agora o Rio Açalhang Pro rumo da colar é grande O rumo que vai pro Rio Açalhang É colar galera Tem um bocado de fazenda Olha aqui a vó Galera eu vou mostrar só um pouco da casa da minha vó aqui né Como é que é forrada Mas eu vou mostrar só tamanho pra vocês só no outro dia E como eu disse tem que mostrar por lá de fora ainda Olha aí ó O jeito aí ó Cerâmica da zona Bacana Só vou mostrar tudo pra vocês Quando que tiver chovendo daqui algumas semanas Aí a minha vó é a mãe do meu vô Uma velhinha de idade Já tá de idade ela já Tem É A vó a mãe do vô tá em quantos anos vô? A vó a mãe do vô tem quantos anos? Quem? A vó a mãe do vô? Ela tem 94 anos galera A vó a mãe do meu vô Aquela velha que eu mostrei pra vocês E ali é meu primo Vai buscar o meu tigre E a minha mãe A rocha Cuidado que tá liso viu O negócio é que tá liso galera Qualquer vacilinho o carro fica E é isso galera Tamo junto Deixa o likezão Se inscreve no canal E Que é nois A vó A vó tá com a jardinha água Tamo junto galera Fui Terminar com a paisagem daquele jardim ali Que a minha vó tá fazendo E aí